Uma pesquisa do Procon de Anápolis mostra que vale sim a pena pesquisar o preço da gasolina antes de encher o tanque. A economia passa de 20 reais. Para muita gente isso pode até não parecer muito, mas no fim do mês pode fazer uma grande diferença no orçamento. O João Vitor não enche o tanque do carro faz tempo. Dessa vez só colocou 100 reais de gasolina. É que o preço do litro tá puxado demais. Dá um barco feio, né? Porque nem podendo andar de carro, mas tá. Tá muito caro, né? O salário vai tudo embora, né? Neste posto o litro da gasolina tá 6,69 reais à vista. Já neste outro, 6,89. Uma pesquisa do Procon revelou que o preço médio da gasolina em Anápolis é de 6,74 reais. Mas existe uma explicação para essa variação? Existe a lei da concorrência, do mercado. Então o consumidor deve estar atento a esses preços. E uma dica que o Procon deixa aqui para os consumidores é que as pesquisas ficam depositadas no site da Prefeitura Municipal de Anápolis. Então o consumidor tem acesso na íntegra a essas pesquisas. O levantamento do Procon Anápolis mostrou ainda que a variação no preço da gasolina entre postos pesquisados aqui na cidade é grande, viu? Se o consumidor pesquisar bem e encontrar o litro mais barato ao encher o tanque, pode conseguir uma economia de até 20 reais e 30 centavos. Quando me perguntam se vale a pena alguém sair de Goiânia para abastecer em Anápolis, para abastecer em Trindade, para abastecer em Piracanjuba, alguma cidade que tem o combustível mais barato, Infelizmente, a diferença pode parecer muita, mas não vale a pena. Por quê? Porque esse deslocamento, a gasolina que vai ficar nesse deslocamento, mas o tempo gasto e o risco que incorre aí com o desgaste do carro e com a própria rodovia em si, não deixa valer a pena você sair só para abastecer. Se colocar na ponta do lápis, no fim do mês, a despesa com gasolina acaba impactando no orçamento da maioria dos trabalhadores. O Valdivino que o diga. Tá doido, a gasolina tá um absurdo aí. Tem que abaratear essa gasolina pra nós aí, que tá difícil, viu?